A Minha Fragata Gastei nela quanto tinha E fiz-me ao mar sem vida e Gastei nela quanto tinha E fiz-me ao mar sem vida e Eu levo tudo comigo E em terra não fica nada Eu levo tudo comigo E em terra não fica nada Levo Deus que é meu amigo Levo flores, levo alvorada Levo Deus que é meu amigo Levo flores, levo alvorada Há quem diga que a saudade Foi em terra que as deixei Há quem diga que a saudade Foi em terra que as deixei Mas juro que são falsidades Que as que eu trago só eu sei Mas juro que são falsidades Que as que eu trago só eu sei Junteis em meu rodor Como nós que não desata Junteis em meu rodor Como nós que não desata Vem comigo Vem comigo por onde eu for Vem comigo por onde eu for Dentro da minha fragata